E aí pessoal, aqui que eu posso falar é o Fabrics, e olha só o que voltou ao canal. Yeah pessoal, exatamente. Ei, Jofimitola, de volta ao canal. E é claro, continuando aonde paramos aqui, rasgando a superfície, pelo que eu vi no meu canal, eu só fiz até as consequências, o episódio 2. Eu realmente não consegui achar alguma coisa que tenha me feito ir muito além, então realmente só foi até o 2 mesmo, que é as consequências. Exato, então agora nós vamos para a Rasgando a Superfície, na campanha da Queda do Trindade. Vamos já dando também o gostei e o favorito, né pessoal? Claro né, eu vi que essa série tem recebido muito apoio também, bom, um tempo atrás né. Mas enfim, continuo contando com o apoio de vocês. Exato. Arcanthos, por os deuses! Eu não esperava que a Mãe Atlantis enviaria o seu melhor admiral para lutar por mim. Graças palavras, King Agamemnon. E olha isso, Ajax. Eu estou surpreso de ver que você ainda está dando breath. Esses trojanos estão tentando, meu amigo. Bom de ver você de novo. Quem você é irritado para ser sentado tão longe de casa? Bem, alguém teve que vir e ajudar você a dar um endo a isso. A Helen está colocada atrás de suas paredes, e nós tivemos um pouco de sorte que se estivesse passando. Nós estamos precisando mudar isso. Você chegou em tempo para o nosso final pressão, Arcanthos. Pegue seus menores. Você pode fazer seu campo para o oeste, mas tenha cuidado. Os Trojãs tem alguns escutados nessa área. Quando você está terminando, nós começaremos preparações para o nosso assalto. É, pessoal. Vocês perceberam, né? Que o... Que o Age of Mythology está com os áudios em inglês, né? Mas pelo menos as legendas estão em português. Então... Só... Preciso ler, Maria. Vamos nessa, né? E é claro, né? Tipicamente, assim, eu me lembro. Eu dava fast ford durante toda a campanha. Porque... Basicamente, só vou estar... Inclusive... Vou ter que ficar fazendo construção, né? Exatamente. Então, acho que não vai ser diferente agora. Não é. Próximo, esses aviões estão vindo dos Arbores Trojãs. Entendeu? Os Arbores estão subindo o alívio. Nós devemos destruírem-los. E aí. Segunda coisa. E aí. Próximo dia. 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 Próximo dia.